E quem pensa que as novidades aqui acabaram, se tá muito enganado, agora em dose dupla, é o Gol e o Voyage. Gente, o que foi isso, hein? Câmbio automático, seis marchas e muito mais pra você. Acompanhe com a gente no Bahia Motor. Eu estive por lá, lá em São Paulo, na fábrica da Volkswagen, em Taubaté. O novo Gol e Voyage foi apresentado à imprensa aqui na fábrica em Taubaté, São Paulo, na própria fábrica da Volkswagen. Fizemos um test drive de aproximadamente duas horas para conhecermos um pouco mais do carro. O motor é 1.6 e com 120 cavalos de potência. A nova Volkswagen segue em ritmo acelerado no mercado brasileiro. E uma boa prova disso é a velocidade com que avança na maior e ofensiva linha de produtos da sua história, com 20 lançamentos até 2020. Agora, a surpresa vem da linha 2019 dos modelos Gol e Voyage, que agregam um câmbio automático de seis marchas à oferta da gama. A novidade representa uma verdadeira ruptura, já que é a primeira vez na história que ambos contam com esse tipo de transmissão. Entre as principais características da transmissão que equipa o Gol e o Voyage 2019, estão a troca de marchas rápidas, suavidade nas arrancadas, o elevado nível de conforto e a boa eficiência energética. Projetado para carros com motores transversais, o câmbio conta com um bloqueio de conversor de torque em diversas condições de uso, o que auxilia na redução de consumo de combustível. As relações de marcha e diferencial são específicas e especialmente definidas para essa aplicação. As trocas devem ser feitas também pelo modo manual sequencial Triptronic, seja pela alavanca de câmbio ou pelas aletas atrás do volante. E o condutor ainda pode optar pelo acionamento esportivo, disponível na posição S, que altera os momentos das trocas de marchas para as rotações mais elevadas, garantindo a aceleração mais rápida e um comportamento mais dinâmico. Tanto no Gol quanto no Voyage, o câmbio automático de seis marchas está associado ao motor 1.6 MSI, o mesmo que equipa o Polo e Virtus na versão MSI, e que gera até 120 cavalos de potência com etanol. Com esse motor, o Gol acelera de 0 a 100 km em 10,1 segundos e atinge a velocidade de 185 km por hora, abastecido com etanol. O Voyage, com o mesmo conjunto, acelera de 0 a 100 em 10,2 segundos e atinge 190 km por hora de velocidade máxima. Além do conjunto mecânico, o Gol e o Voyage também trazem novidades em termos de design. Repare que o capô está mais elevado do que os modelos anteriores, com duas linhas que se conectam aos faróis maiores. O conjunto óptico é caracterizado pelo formato retangular e o recorte diferenciado do capô. O para-choque traz entradas de ar na parte inferior e linhas geométricas bem definidas e de aspecto esportivo, enquanto os faróis de neblina de formato trapezoidal são envolvidos por uma moldura preta. Para arrematar, logo acima deles, está uma linha bem vincada, que dá mais força ao visual frontal em ambos os modelos. Referência em conforto e estilo, além de um dos mais modernos do segmento, o interior dos modelos Gol e Voyage, é marcado pelo painel que segue o padrão de orientação horizontal, e que ainda ganha destaques nas cores e grafismos derivados da aplicação da tecnologia InMold Decoration. A lista de equipamentos de série é bem servida, tanto em conforto e conveniência, quanto em segurança. Produzidas na fábrica da Voyage em Taubaté, no interior de São Paulo, as novas configurações com transmissão automática chegam para reforçar o time de automáticos da Volkswagen e ampliar a sua presença neste segmento. Assim, permite à marca atender melhor as mais diversas demandas de mercado, que vão desde os clientes em busca de conforto e uma ótima relação custo-benefício, até frotistas e pessoas com deficiências. A linha 2019 dos modelos Gol e Voyage chega em versão única de acabamento, seguindo a simplificação da oferta de versões que vem sendo aplicada pela Volkswagen. As novidades já chegaram às concessionárias da marca e tem garantia total de fábrica de 3 anos, sem limite de quilometragem. Legenda Adriana Zanotto